Bate, bate, bate coração Bate, 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 As águas só desagam para o mar Meus olhos vivem cheios d'água Rolando um olho no meu rosto De tanto desgosto me causando mágoa Mas meu coração só tem amor Amor de veras mesmo pra valer Por isso a gente pena sofre e chora coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena sofre e chora coração E morre todo dia sem saber Oi, pum, pum Bate coração, oi, pum Coração pode bater Oi, tum, tum, pum Bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, pum, pum Bate coração, oi, pum Coração pode bater Oi, pum, pum Bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você já está acostumado A ser maltratado, a não ter direito Bate, bate, bate coração Não ligue, deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, tum, bate coração Que eu morro de amor como do prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tu, tu, bate o coração, teu louco de amor por muito prazer As águas só desagam para o mar, meus olhos vivem cheios de água Rolando, molando o meu rosto, de tanto desgosto me causando mágoa Mas meu coração só tem amor, amor, tiveras mesmo pra valer Por isso a gente pena sofre, chora coração e morre todo dia sem saber Por isso a gente pena sofre, chora coração e morre todo dia sem saber Oi, tu, tu, bate o coração, oi, tu, coração pode bater Oi, tu, 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 bate o coração, teu louco de amor por muito prazer Oi, tu, tu, bate o coração, oi, tu, coração pode bater Oi, tu, tu, bate o coração, teu louco de amor por muito prazer Amém.